Oi gente, começando mais um vídeo aqui. Eu vou mostrar as massas que eu fiz, tá bom? Desculpa o barulho, meu filho tá batendo aqui, tá bom? Peitininho de cacau, chocolate, moranguinho, prestígio com chocolate branco e beijinho com chocolate branco. Aqui também tem chocolate e aqui também tem chocolate branco. Leitinho, só leitinho. Aqui eu já separei tudo pesado pra me enrolar e esse prestígio eu já fiz, já pesei tudo bonitinho, 30 gramas cada. Eita, uma delícia, gente! Esse foi o resultado final de como ficou. Eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma, porque foi a primeira vez que eu fiz. E confesso que no começo eu fiquei nervosa, sabe? Querendo fazer perfeito e sim, pra mim tá perfeito. Usei todas as dicas que eu já tinha pegado, né? Sempre vendo vídeo aqui. Ficaram lindos, ficaram do mesmo tamanho. Só com a Nutella, o ninho com Nutella, que eu não consegui colocar no blister... Não consegui colocar no blister porque sujava de Nutella, né? É... Era pequeno demais pra o tamanho que o leitinho com Nutella ficou. Só que ficou assim o resultado, gente. Tá a coisa mais linda. E o sabor de todos tá muito gostoso, muito gostoso mesmo. O chocolate que eu usei fez toda a diferença, tá bom? No sabor. E é isso, gente. Ficaram lindos e vai dar tudo certo. Vou sair pra vender agora, mas vai ficar para um próximo vídeo. Falou? Se inscreve aí. Obrigada. E aí É... E aí Obrigado.